Diretamente Barone, love, punk Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o filme Ah, já puxei Nossa, chegou gravando, que isso Oi, é Cheguei com os testes aí Depois vai vir mais dois Oi, ei, Zú Que cara eu sinto sono Como que é seu nome? Denis Quanto anos você tem, Denis? 14 Você mora aonde? São Mateus E você? David Quanto anos? 16 Mora aonde? São Mateus Ah, entendi Pode entrar, família Vem cá É isso É isso Ah Deixa eu falar Ninguém quis me concluir Fala baixo Já começa a falar baixo Eca Tchau 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 Tá bom Estou quieta Tchau Estou quietinha Estou quietinha É, Manu Dos hotéis fresco Não, mas eu parei Parei, família Agora roubou meu conteúdo, família Mentira Eu só fui mais ligeira que você Agora ninguém vai saber por causa da Blay Por quê? Lógico que não Se ele quiser falar, se você quiser falar, você fala Eu não posso falar, senão Né? Né? Amiga, é porque Eu estou à base de ele estar me oprimindo Ele está me ameaçando Amiga, imagina o que eu sei Não Depende do que você sabe Mas os dois, cara, se você falar de mim, eu falo de você Mas o meu não tem, tipo, não tem nada O meu também não Tá bom, então fala O meu vai me falar o seu Ele está te encantadinha, né? Ele é de meus stories? Ele tá bem que não foi só um Que louca, que louca Que louca, tá louca Ah, mas foi normal, família Vou falar, vou falar pra não ficar de chantagezinha Caique, cara, se mandou gostar Para, não era pra falar assim, não Ainda bem que eu vou silenciar Caique Ele tem gostado, não tem nada a ver É Caique respondeu Ele viu que ele tava, mano Me chantageando Caique respondeu minhas stories e Linguini também Normal, né? É Sim É, mas só que é o seguinte É normal Só que daí você fala com o Caique Ao mesmo tempo com o Rússia Ao mesmo tempo com o... Então, viu, cara? Ainda bem que eu sou solteiro Ainda bem que eu sou solteiro Ao mesmo tempo com o Bahia Quem é Bahia? Bahia, lá O MC Qual que é o MC? Nossa, já tá aqui O Perigoso Perigo? Também, ele também Não, família Não, família Família, ó Não, mas tem o MC também Tem o MC também Ai, gente Nossa Família, não Deixa eu te pegar vocês Eu sou solteiro A partir do momento que sou solteiro Eu posso trocar ideia Quantas pessoas eu quiser, não é? Tá na festa, na chefe Ninguém me pediu namorar ainda, entendeu? Eu não tenho aliança no dele Mas o que? O Rússia é mais pra conteúdo Tipo, eu acho ele uma pessoa da hora Não, calma Não, não é mais pra conteúdo, família Tipo, é conteúdo porque É um bagulho que... Não, nada a ver É porque os fãs sempre tão falando Ah, Blá e Rússia, Blá e Rússia Então eu acabo trazendo isso pra vocês Mas não que ele seja meu conteúdo Eu ficaria com ele, sim Ficaria com o Caique, sim E é isso, tipo, mais... É que nem o Caique O Caique tá falando Ah, vai lá com seu namorado, Rússia Não, eu amo Eu não... Eu não... Eu não namoro com o Rússia Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou saturar isso de... É, Rússia Não tem nada a ver Você viu? Ok, foi, LH Vem aqui Gente, vou contar Ontem... Ontem criaram o ST pra ela E ficaria aquela foto toda novinha Ela me mandou o vídeo aí Ainda bem que é brincadeira É brincadeira, irmão Tá ligado O carro-chefe, né? O carro-chefe Sua carro-chefe Não, agora... Não, agora, sério Sem zoeira Sem zoeira, por favor Não me interrompa Não tentam me queimar no meu filme Eu sou solteira Não... Tipo, não troca o Dacu Assim, eu já conversei com ele Uma vez Uma vez Pegaria sim Mas quem eu sou mais próximo e pai É o Carioca Mas não muda o fato Tipo, deu... Porque se eu soltei ele Pega o que eu quiser Tá certo Certo? Certo, sim E o Balalá O que que ele tava me sentadendo mesmo? O que que era? Você lembra? Eu não sei também não, cara Era pelo que você falou É, o que que era? Também que eu não sei O que que ele falou? Ele tava comigo no carro nesse dia Eu falei Ele falou assim, ó Ele chegou ontem, cara Como você sabe já Ixi, eu não posso falar uma parada, Jô Eu tava presente aqui Quando você falou Como que eu não vou conseguir falar? Mas eu tô fodendo no carro Tô falando que eu tava presente aqui Quando você falou uma parada, Jô O que que foi que eu falei? Ah, não Ele falou assim Ah, já que a galera tá falando Eu vou falar Mas daí você falou É isso que ele falou É Ah, não tô falando disso, não É, doido Fala, quem tá? Vai falar no carro Vamos, vamos Não, tipo assim Nós tava falando assim, né Hoje nós tava conversando Tô calmo Que agir Fala primeiro Não, não, não Ah, não Fala, cara Ah, não Nada vê isso aí Não, mas fala Não, mas aqui Não, nada vê isso Olha, Gelo É, não vê, cara Quando você solta Então solta Ah, cara Se for assim Nós tava no carro com o Barone Aí nós tava conversando Tipo, sobre quando você gosta de alguém Não Tipo, quando você tá com alguma menina Aí você pega alguém Ela fica brava Mas quando a menina pega alguém O cara fica, tipo Quentas vezes mais bravo, tá ligado? Tipo, como posso dizer? Ah, não sei explicar Mas foi isso A história foi o que? Hoje eu vi que a Blay falou pra mim Que a Agileirinha chegava com mais dois moleques de teste Aí eu ia pensando na mesma hora Eu ia pensando na minha cabeça Que ele tinha falado no carro Ele falou assim Nossa Se algum dia a Agileirinha ficar com alguém aqui Eu vou ficar sem alma Eu vou ficar 100% sem alma Eu não vou nem só me esconder minha cara Não sei o que Eu não vou ficar nem perto Eu vou ficar sem alma Então Eu achei estranho Ele te cumprimentou na mão, cara É, eu cumprimentei todo mundo Pô, vamo Te cumprimentou no mundo na mão? Só no jóia Não, ela cumprimentou O Enze não quis falar comigo Ela cumprimentou todo mundo na mão Eu cumprimento ela normal Só que é o seguinte Eu tô com bapho Quando escoveu os dentes ainda Ela tem que ser Eu tenho que ser igual a todo mundo O Lúcio também Eu cumprimento ela na mão Eu cumprimento ela na mão também Não, mas eu fui fazer assim E você deu a mão, então Então Ó, a sua lente tá bonita agora Tem que ser igual Tá bom Tá da hora a sua lente agora Tá não, cara Eu vou tirar e vou... Tá na hora de tirar, né Ó, o Lúcio tem lente também De bonitação é essas duas só Coloca onde, cara? Lá na Gramatio Foi por isso que eu não cumprimento Porque eu acabei de acordar Entendeu? Entendeu, filho? Então tá bom, então 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 Bololou Bololou o quê, cara? Meu Deus Vai ficar sem alma se é de pegar alguém Barra, barra De chegou com dois novas Um é primo dela É? É esse que é sobrinho? Minha cara, olha aí Não é não Nossa, não? Não Não, não, não É bonito, cara Quem é que você tá interessado aqui? Ah, João Eu? É O Lúcio vai tirar mais dois moleques Será que é mais lindo? Mais dois? Eu conheço mais dois? É o Matheus e o meu dele Matheus O Matheus que já veio aqui Que é seu parceiro Que faz live Um monte de coisa Meu parceiro O Saraiva? Ele é meu colega, cara Eles não são meus testes Ele mandou mensagem pro Bahá Que tão lindo Aí me avisou Esses dois sim Que bovinho Então é isso, né? O vídeo foi esse Se inscreve no canal Deixa o like Bololou vai ficar sem alma Se é de pegar outro Gi com certeza Tá com saudade do Bololô Bolô Tô com saudade da Gi Mas eles são orgulhosos E não assumir o namoro E aí, aí, viu? Se inscreve no canal Tenta meter Barone, love, fuck Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia, salta o filme Nós loucos